Galera, eu não sei vocês, eu não sei vocês, nossa esqueci de colocar intro, esqueci de colocar intro, bom enfim mano, é o hype, é o hype, é o efeito hype, eu não sei vocês, mas eu tô numa felicidade que eu não consigo me conter com essa notícia que eu vi aqui cara. Se você é fã de Bleach, brother, se alegre porque finalmente lembraram da gente, mano, a gente vê jogo, né, sendo lançado pra baixo e pra cima, torto e a direita de tudo quanto é anime e tal, e nada do Bleach, pô, voltou aí a temporada final, né, da série e tal, anunciaram um novo jogo do Bleach depois de muitos anos sem, mano. A gente jogou bastante, né, os jogos lá de Playstation 2, teve um ou dois de Playstation 3, Playstation 4, tenho quase certeza que a gente não teve nada, porque até o anime parou, né, então fazia sentido e tal, não ter nada mesmo. E agora que o anime voltou, eu até comentei nas redes sociais, eu falei, pô mano, os caras precisavam trazer, né, um joguinho novo do Bleach e tal, pá. Tá, Bleach Soul Ressonance é o nome do game anunciado hoje e a gente vai tá vendo juntos aqui, mas deixa eu parar a minha câmera, parou, 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 ela fica dando esse zoom muito louco, agora parou. É, deixa eu colocar aqui, pra que vocês possam ver, cara, eu, nossa, eu tô muito feliz, mas eu sou muito fã do Bleach, eu gosto demais do anime, do mangá, de tudo que já fizeram do, é, sobre a franquia. E finalmente um joguinho atual, cara, esse é animal, deixa eu colocar aqui na tela aqui pra vocês verem, ó, essa aqui foi a notícia, né, oficial, ó, eles criaram essa conta aqui, tá, olha aí, Bleach Soul Ressonance, tá vendo? E essa foi a publicação que eles fizeram agora de pouco, mano, há uma hora, tá ligado? Olha aí, a gente já vai ver o trailer juntos. O primeiro trailer oficial de Bleach Soul Ressonance foi lançado, este é um novo jogo de ação 3D de luta com espadas de Bleach, licenciado oficialmente pela marca Bleach. É, por favor, fique sintonizado conosco, tal, pra novidades. Siga-nos e retuite essa postagem, nós vamos escolher 22 vencedores aleatoriamente no dia 7 de agosto, às 23 horas, tal, papapá, pra distribuir os seguintes prêmios. Edição de... edição física, né, pra Playstation 5, um vale-presente da Amazon, outro vale-presente da Amazon. Aí aqui tem o site deles, tal, e a gente vai ver, mano, peraí, deixa eu só... nossa, que absurdo. Eu já achei aqui o trailer no YouTube com qualidade um pouco maior, né, 1080 pelo menos, e eu vou estar mostrando pra vocês aqui, mano. Ai, caraca, Bleach tá de volta, eu nem acredito, mano. Puta merda, vamos lá. Isso já é o jogo, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, cara. O jogo só deixa a gente mais hypado ainda, né? E vamos dar uma analisada rapidinho aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Eu sei que a qualidade não tá das perfeitas, porque eles não lançaram ainda em 4K, eles lançaram só em... em 1080p, né? Mas, cara, já fica... olha... mano. A clássica rasgada no Kenpachi, tome! Olha isso! Haha, maravilhoso! Peraí, eu aumentei demais aqui, peraí. Vocês viram a caveira ali? A clássica cena que ele corta a parede. Mano, aí aqui ó, olha lá, o gameplay galera, parece que não é só bate-bate não, cara, tipo, é cadenciado, você vê lá o cara batendo, o Ishigo, você vê o Ishigo batendo no Kenpachi, o Kenpachi defende, defende entre uma abertura e outra que você tem que conseguir. Olha lá, Paul, Paul, Paul. Nossa, mano do céu! Que lindo, cara! Nossa, o sangão! E o sangão? Cadê? Olha lá, olha o sangão! Flash! Flash! Subiu! E desceu num especial. Nossa, que coisa mais linda, mano! Galera, eu espero por um novo jogo do Bleach, vocês não tem noção. Quem é fã, né, quem gosta, tá ligado do tempo que a gente tá esperando alguma novidade, né, pra videogames do Bleach, né? E a gente não tem nada, cara. Agora temos... Olha lá, ó! Mano, sangão! Toma! Bia Cui, safado! Olha lá, ó! Vocês viram? Os parryzinho que ele deu no Ishigo, olha só! Pô! Ó, quer ver, ó! Pô! 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 A espada com espada, mano! O bagulho não... Nossa, que animal! Mano! Isso aqui, mano! Pô! Pô! Aqui a gente percebe, né, o 3D, ó! Nossa, que coisa mais linda, velho! Bleach Soul Ressonance! Que coisa mais linda! E aí, a pergunta que não quer calar, né? Pra que plataforma é isso aqui? Até agora, eu não sei ao certo. Eu vou estar entrando no site dos caras, a gente vai ler algumas informações. Algumas pessoas estão falando que é mobile. Tem citação de PlayStation 5, como a gente viu aqui, ó! Uma edição física pro PlayStation 5, se for mobile, só não sei. Eu vi alguns vídeos na internet onde a galera já tá comentando que é pra geral, pra PC, pra console. Não sei. Não sei. Vamos ver se no site dos caras, a gente tem alguma resposta. Ó o site. Nossa, que linda, mano! Ahn... Ahn... Vamos já cadastrar aqui, ó! Contato... Calil Augusto, arroba gmail.com Já vamos cadastrar aqui pra qualquer novidade, né? A gente ficar sabendo e trazer aqui no canal. Vamos cobrir isso. Mas você não tem a dúvida que a gente vai cobrir esse jogo no canal. Você tem dúvida? Ai, deixa eu ver se... Beleza, eu acho que foi. Acho que foi. Vamos ver aqui, caras. Vamos ver se aparece alguma informação aqui. Aqui eu acho que são alguns posters, né? É isso mesmo? Deixa eu abrir a imagem em outro lugar. Só pra gente ver se é poster, se é alguma... É, mano, é poster, tá ligado? Já dá pra vocês pegarem aí também em algum lugar, no site dos caras. Aqui, ó, essa imagem do Kong. Lindo, lindo, lindo. Vou abrir tudo em outra aba pra depois pegar tudo. Maravilhosa essa imagem. Mano, olha isso, cara. Que imagem... Nossa, que coisa sedosa. Maravilhosa. Wield the blade of your soul. Nossa, que coisa mais linda. O Bleach tá de volta, mano. Ah, meu Deus do céu. O Bleach tá de volta. Eu tô muito feliz. É sério, muito, muito. É evidente, né? É notável. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Aqui eu acho que é o trailer, né? É, aqui eu acho que é o trailer. Será que tá em qualidade melhor aqui? Ou 1080 também? Ó, só dá uma olhada rapidinho. Não, tem uma coisa. Uma anima. Pô, eles deviam ter lançado em 4K isso aqui, mas tudo bem. Beleza. Aqui vai estar a update, né? Do... Já tem um Discord pra seguir. Facebook. Um monte de coisa. É, Nu... Nuverse. Nuverse. Vamos ver quem são... Quem é esses caras? Nuverse. Nuverse não. É Den... Acho que nada a ver. Mano, eu vou dar uma pesquisada aqui agora. Rapidão. Pera aí. Ó, dando uma olhada aqui rapidinho. Nuverse. Eles... Realmente eles fazem games mobile, né? Ó, eles fizeram... Ah, olha aí, ó. São eles que fizeram o Marvel Snap. Ó, tem um jogo aqui também do One Piece. Acho que é mobile também. Mas, cara, se isso for mobile, tá numa qualidade absurda. Mano, se isso aqui for mobile, cara... O que não é, não era... Vou confessar pra vocês. Não era o que eu queria, né? Eu queria pra console. Mas, ainda assim, se for mobile... Mas, nessa qualidade, mano... Cacetada. Que coisa mais linda, mano. Ó, é um 3D ARPG. Tá? Bom, vamos ver se o site fala alguma coisa. Vamos dar uma... Vamos dar uma fuçada nele aqui. Aí eu não entendi aquele lance do Playstation 5 lá. Mas, enfim... Eu tô feliz só de existir alguma coisa nova de Bleach, cara. Pô, meu... O jogo ainda está em desenvolvimento. E realizaremos vários eventos de teste antes do lançamento oficial. Clique no botão inscrever-se no site oficial e siga as nossas contas oficiais pra se manter atualizado e tal. O inscrever-se lá foi o que a gente fez agora há pouco, né? Seu apoio é o que fortalece o desenvolvimento de Bleach. Sou o Ressonense. A nossa equipe de projeto do jogo tá animada pra ouvir comentários e sugestões da comunidade. Não se esqueça de entrar na comunidade oficial e trocar ideias com mais jogadores que amam Bleach. Você também pode entrar em contato conosco através da seguinte forma. Aí aqui eles mostram, né? Só que, cara, eu acho que eles deveriam deixar claro... Ou, né, já está claro o bastante pra quem conhece a empresa e eu que não conheço. Tô boiando, né? Se é ou não mobile, né? Pra quais plataformas, enfim. Mas, ô, Ramano... Vamos dar uma olhada aqui em cima, ó. Deixa ele abrir aqui de novo. Funcionalidades do jogo. Acho que tem pouquinha coisa, mano. Olá a todos. Muito obrigado pela atenção ao Bleach. Sou o Ressonense. Este é o Black Moon Studio. A equipe de projeto... Ah, mano. Black Moon é quem tá fazendo. Talvez quem esteja entregando o game que seja aquela nu... Não sei o que lá. Não vou ensinar. É Black Moon. Este é o... Essa é a Black Moon Studio. A equipe que tá desenvolvendo o jogo e tal. O nome Black Moon é tirado de... Jetsuga Tencho. Ai, que louco. Temos o orgulho de ser o mestre ferreiro que forja espadas e afia a Zanpakuto chamada Blue Soul Resonance. Apesar do design de jogabilidade de Soul Resonance nosso objetivo é dar a todos uma experiência mais envolvente e uma amostra única do que há de especial nesse jogo. Portanto, o método de experiência de enredo da performance do teatro 3D e a jogabilidade central da ação e da espada descreve os fundamentos de Bleach Soul Resonance. Uma vez definido o tom tentamos inovar a jogabilidade baseada em Zanpakuto e nas diferenças entre os usuários transmitindo a mensagem por trás de cada personagem e enredo trazendo a experiência de lutas de espada realistas e a sofriu permitindo que todos os usuários de jogos de ação comecem facilmente. Como Ishigo e Byakuya disseram quando lutaram entre si nenhum de nós tem muita força sobrando deixe o próximo confronto decidir essa batalha. Também parece estar cantando o canto de libertação de diferentes Zanpakuto. Aí aqui ele está falando os encantos. Todas as coisas desse mundo se transformam em... Ah tá, beleza. O objetivo é que todos possam experimentar o charme único desse jogo de ação com espadas. Sejam... É que é foda, né mano? Colocar a tradução do Google é complicado. A cada interação eles podem se entregar às emoções com ardor e romance justos. Em termos de forjar a jogabilidade central acreditamos que áudio, efeitos especiais e feedback são as três partes mais críticas se quisermos alcançar a melhor experiência de lutas com espada. Quando se trata de áudio as coisas podem variar desde o lançamento da Zanpakuto até o feedback do efeito sonoro de cada barra até alguns detalhes do efeito sonoro. Também fazemos o possível para reduzir a sensação de atraso. Nós iteramos retocamos e estendemos o tempo da luta de espadas no jogo para que os jogadores de alto nível desfrutem de uma experiência emocionante enquanto os jogadores novatos não terão dificuldade em jogar. Além do feedback de combate também estamos trabalhando em inovações centradas na jogabilidade e nas estratégias do jogo. Se você tiver alguma ideia ou sugestão pode entrar em contato. Tá? Os membros do estúdio são grandes fãs de Bleach estamos muito felizes em fazer jogos para esse anime favorito esperamos ser reconhecidos por todos que gostam de Bleach e ver mais jogadores aprendendo a história e o espírito por trás à medida que esse jogo cresce neles. Temos jogado esse projeto muito perto do coração do peito e ele precisa ser polido antes do seu lançamento oficial. Em um futuro próximo o jogo vai realizar várias rodadas de evento de teste e também vamos convidar todos a se juntarem a nós e criarem o nosso próprio Blitz ou Ressonance juntos. Antes de voltar a forjar as espadas preste atenção a isso. Aspiramos a nos tornar o Soul Reaper que protege o mundo da Soul Society Soul Society A lâmina em sua mão está rosnando você sente a pressão espiritual que reprime por muito tempo Bancai! Lindo, 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 lindo Beleza, deixa eu ver não tem muitas informações mesmo tá? São bem as informações são bem escassas e a gente vai ficar no aguardo vou me juntar depois ao Discord dos caras né? Vocês também aí se... não sei se vocês curtem a experiência com o próprio Discord e tal mas se você... eu aconselho vocês que são fãs de Bleach né? tá seguindo isso aí pra poder ter mais informações independente disso qualquer informação nova que for saindo né? eu vou tá trazendo aqui pra vocês pra gente poder tá sempre antenado entendendo o que realmente significa isso aqui pra quais plataformas quais os personagens eu acho que vai seguir a história né? a gente tá vendo aqui o arco da Soul Society aparentemente né? tudo que a gente viu até agora aparentemente é o arco da Soul Society até pelas falas do Ichigo atrás da Hulk e tal e os diálogos com o Byakuya eu acho que vai ser esse arco mas com o tempo provavelmente eles vão estendendo mais o game né? não sei não sei o arco da Soul Society é basicamente o arco das Doze Caças dos Cavaleiros né? algo muito épico e vai valer a pena sem sombra de dúvida poder curtir isso aqui de novo né? agora nesse formato aí mano tá muito lindo cara tá muito lindo tem hora que eu olho assim pô faz sentido ser mobile tem hora que eu olho e falo mano não faz sentido ser mobile não sei independente do que for se for mobile eu vou dormir jogando isso aqui com o celular na cama vai ser lindo demais galera obrigado por tudo beijo no coração se você é fã de Bleach ou não comenta aí tá bom? valeu beijão até a próxima tchau 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 tchau